Bem vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turc, vamos brincar de Assetto Corsa, vamos brincar de Oculus Rift e vamos brincar de GT4 em Mugello, 5 voltinhas rápidas, eu acertei uma configuração bem genérica ali só para eu começar a ter a experiência do Oculus, pilotando simuladores com o Oculus eu vou tentar, vou filmar a minha câmera aqui, a minha cara enquanto eu jogo mesmo, estando com o aparelhinho aqui eu vou filmar a reprodução do vídeo com os meus movimentos no jogo também mas enfim, não vai ter a mesma imersão que tem quando eu uso isso aqui mas eu não consigo fazer nada muito mais elaborado agora o que eu posso fazer no futuro é tentar fazer aquele negócio de Mixed Reality mas isso vai demorar muito, eu preciso pensar como faz, ir testando, ir errando, ir acertando até eu achar um jeito para fazer isso, mas eu quero fazer, só que por enquanto é o que temos para hoje GT4, Mugello, Assetto Corsa e Oculus Rift, beleza? Vamos embora então Bom senhores, deixa eu ver, meu microfone está aqui, eu não consigo ver muito bem ele eu acho que o som vai ficar ficando um pouco baixo estamos aqui no cockpit desse macerate possante GT4 pode ver que o chassi tubular, o cockpit bem limpo, bem sem nada, bem espartano é um carro totalmente preparado para corrida, o volante já tudo de corrida painéis aqui, tudo simplório, o mínimo possível só para fazer o carro funcionar e correr o mais rápido possível do que a categoria permite chassi, ó, os vidros todos preparados já, chassi tubular cara, muito lindo isso aqui, muito lindo, espero que vocês estejam tendo a mesma imersão que eu estou tendo então, sem mais delongas, vamos para a corrida vamos brincar um pouquinho de Assetto Corsa GT4 em Mugello vamos embora vai ser a corrida mais longa que eu fiz até agora eu só testei bem, de boa olha os cavos passando aqui do lado opa, vamos olhar para frente por enquanto a performance parece estar bem, ai, bem de boa cara, o que mais me impressiona é o tamanho que os carros tem para mim aqui dentro do óculos o tamanho real das coisas, cara, é muito legal opa, vamos olhar para o lado, né, querido olha o maceratão passando é muito bom, eu estou com o fone de ouvido meio aberto aqui porque senão fica muito alto e eu não consigo ouvir a minha própria voz mas é outra coisa muito boa do óculos mas realmente não dava nada para esses fones ai, 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 aí, volta meu Deus, sem ajuda, viu vou brincar de verdade aqui é tão maluco que eu acho que minha mão é a mão do piloto Fica muito legal, muito legal mesmo! Os gráficos não estão todos no máximo porque o jogo precisa manter 90 quadros por segundo, senão ele cai para 45 e aí o próprio óculos, ele faz um procedimento do software dele que compensa esses quadros, esses 45 quadros a menos multiplicando ele, então o mesmo quadro passa duas vezes. Aparentemente eu não consigo perceber muita diferença, tem gente que sente muito, mas ai, 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 nossa, o que que é isso? Mas eu não percebi muito. Legal, cara, brincar de Nascar daqui deve ser muito doido. Qualquer hora eu faço teste no iRacing também. Então, como eu ia dizendo, eu não percebo muito a diferença, mas tem quem perceba, mas o que faz eu perceber não é no jogo, é na hora que eu gravo, porque eu fiz umas gravações testes e quando o jogo derruba os frames para 45. A imagem do vídeo que eu estou gravando nesse momento aqui, para sincronizar depois tudo e poder subir para vocês, fica meio que pulando. legal, cara, dá para ver o painel, dá para ver tudo, impressionante, é muito legal, muito legal, cara. É, infelizmente no Brasil está muito caro e acaba não valendo a pena. É, assim, por mais legal que seja, não vale os 3, 4 mil reais que cobra ele é sacanagem. Ele custa 400 dólares, 500 dólares nos Estados Unidos e chega aqui a 4 mil reais. Eu tive um amigo, muito gente boa, que trouxe essas duas caixas para mim, caixas gigantescas. Então eu paguei o preço em dólar, óbvio que convertido para real, mas ainda assim, e eu ainda consegui aproveitar uma promoção. Então saiu por mil e pouquinhos, mil e pouco, cara. Realmente, aí sim vale muito a pena, aí vale o sacrifício, porque também não é porque custa mil reais que alguém não pode comprar, mas aí vale o sacrifício por conta da revolução que ele causa aqui no seu jogo. na sua diversão. E, assim, sinceramente, vamos lá, você vai comprar 3 monitores, na melhor das hipóteses, você vai gastar uns 2 mil reais aí hoje em dia, com 3 monitores 24 polegados, que é o que eu tinha aqui. Então, assim, entre gastar 2 mil reais com monitores e gastar, sei lá, 2 mil reais com óculos, cara, gasto no óculos sem pensar meia vez. E, assim, eu vou passar um pouco na frente. Cuidado aqui! Muito bom! Eu vou passar esse bonito. Ah, eu travei a roda. Olha o que tem o cara passando. Opa! Acaba me distraindo. Fazendo um lado a lado, deixa ele ir. Ele errou. Vai ser por fora. Por fora. Cadê? Tá aqui ainda. Ah! Ah! Passei, passei. Espero que tenha ficado legal no vídeo. Tô avançando. Coloquei 95% de dificuldade. Nada demais. Só pra... ter uma disputinha de leve. Esse chão eu conheço bem. Talvez eu sinta que ele esteja caindo umas vezes pra 45. Não sei. Como que é esse cara na minha frente? Não sei o nome dele. É bonitinho. Eu gosto desses carros assim. Ah, já estamos em base em primeira. Ah, passando, passando. Olha que caramba, velho! Olha que foguete! Caramba, isso é GT4? Acho que tem algum erro aí. Opa! Acho que ele não faz curva. Olha que bonitinho! Vou tentar passar os dois. Como eu disse no vídeo que eu falei do óculos, que eu coloquei esses dias atrás aí, ou ontem, depende de quanto estou colocando esse vídeo. Ah... O maior problema... É a... A resolução, cara. Não dá. O maior problema é a resolução, cara. A resolução realmente é esquisita. Por exemplo, eu não estou conseguindo ver a placa do carro ali do BMW. Eu sei que é uma BMW e tal, mas eu não consigo ver ela, não consigo ler os caracteres dela. Nossa senhora! Fui o wide aqui. Deixa eu atravessar... Ai! Parece difícil pegar o cidadão ali. Nossa, cara! Que terra é essa! Um Lotus! Um Lotus! Muito potente para ser um GT4, sem glória! Não tem carro na moto aqui não, já em... Deve ser um irmão desse aí. Ó, não dá para chegar. Mas enfim... Somos os líderes da categoria, pelo menos, eu vi. Ai ai! Cara, eu espero que tenha sido pelo menos um pouquinho legal para vocês. Para poder continuar fazendo vídeos legais e tal. Que era mais ou menos a imersão que eu tentava dar com a minha câmera anterior. Então, se tiver pelo menos igual, já está bom. Acho que vai, tá? Porque era basicamente o que eu fazia. Estou colocando a facecam agora aqui. Também para... Sei lá, dar uma interação maior. Não é todo jogo que eu vou fazer isso. Sei lá, né? Vai que eu bato, por exemplo. Estou tentando não babar. Estou tentando. Estou tentando. Provavelmente vai ter algum problema técnico nesse vídeo aqui. Porque, enfim, né? Primeira vez e tal. Eu não sei como vai ficar o som. Vamos ver se fica um pouco baixo. Está aí. Óculos Rift, senhoras. Depois da epopeia que foi trazer ele aqui. Bem, de boa. Última curva. Então, é isso aí, senhores. Espero que tenham gostado. Deixa like. Espero que eu esteja apontando para a câmera. Deixa like se vocês gostaram. Então, comenta. Tira as dúvidas. Vamos interagir aí. Que vai ter bastante vídeo de óculos Rift aqui no canal a partir de agora. Beleza? Então, é isso aí. Quinta posição. Caramba, tinha pato negro na minha frente ainda com esse carro maldito que eu coloquei. Que nem sei qual que é. Acho que é bom o Lotus. Senhores. Espero que tenham gostado. Beleza? Deixa eu ver. Beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Falou!